Há de tempo, quem irá perder o teu sangue? Quem vai causar o teu destino e depois morrer de teu amor? Ah, mas quem virá? Me pergunta toda hora E afastar o seu silêncio E atravessa a madrugada Vem, me manda a flor Se eu não deixar a barra dela Já estou com o seu charme É a honra do meu amigo Vem, me saiu Se eu não deixar o seu charme Paraочно só se Guarde E para você O seu charme E de Dangung Afastar o seu charme Afastar o seu charme Asia Afastar o seu charme Afastar o seu charme Afastar o seu charme Mana Afastar o seu charme Música 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 Música